MENINAS E MENINAS Vou dar um rolezinho aqui pelos estacionamentos Pra gente Dar uma atualizada aí Vamos ver como que está agora Em novembro de 2024 Meu povo Eita Já começa bem né Avenida Palmos Brasil Já temos alguns vídeos aqui dessa avenida Mas é sempre bom A gente está atualizando Hoje o dia não está muito legal pra gravar Porque o sol está Atrás das nuvens Mas está clarinho Dá pra ver né Só o céu que está um pouquinho escuro Mas olha aí Dar um rolezinho pelos estacionamentos Dos dois lados Desse e do outro lado lá também Vou devagarinho aqui pra gente pegar bem É uma coisa bem legal Tá bom Oferecer aí pra você que está fora de Palmas Há muito tempo Está com saudades De ver a capital mais jovem do Brasil Olha aí Olha aí Olha como estamos em 2024 Show de bola Exclusivo pra você É pra você que está com saudade Aí Assiste até o finalzinho Depois você deixa nos comentários aí O que você achou do nosso vídeo de hoje Tá bom Ali tem um estacionamentozinho ali do lado Agora eu vou até na rotatória E a gente vai Voltar pelo outro lado Pronto galera Já estamos aqui do outro lado Agora vamos mostrar a outra parte aqui Na Avenida Palmas Brasil Tudo de bom em mais um pouquinho Quem conhece esse lugar Quem conhece essa parte de Palmas Comenta aí Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira De novembro Véspera do feriado Agora são Por volta de dez e meia da manhã E nós estamos por cá Dando o nosso rolezinho de sempre E mostra ali a rotatória Mas aí a câmera desligou Desligou Não sei porquê Mas não tem problema Os rotatórios são todos iguais Esse é um vídeo curtinho Só para mostrar mesmo Só Essa parte aqui da Palmas Brasil Olha aí Já chegamos no final Para o vídeo não ficar muito curto Eu vou até ali mais embaixo Um pouquinho Olha que bacana Olha que bacana Vamos até ali mais embaixo Um pouquinho Para o vídeo não ficar muito curto Vou até ali Próximo da Próximo da Teotônico segurado Olha aí E é isso aí galera Muito obrigado a todos Que assistiram até o finalzinho Como sempre Deixando aqui Meu beijo no seu coração Meu muito obrigado Tá bom E aí a gente se encontra No nosso próximo vídeo Se Deus permitir Grande abraço Beijo no coração E até o nosso próximo vídeo Galera Valeu Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau